Cara, esse lugar aqui é um machado para quem gosta de natureza. O próprio nome já diz, né? Trela da Natureza. E é algo que é legal porque, cara, tem balanço, tem nascente de água potável. Sem falar que você faz uma caminhada, uma trela leve, de um quilômetro e meio, durante a Mata Atlântica, né? Em volta ali. Então é um local que vale muito a pena visitar aqui em Pomerode. E a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá! Então, galera, aqui é o estacionamento. A gente deixou a nossa adobulazinha aí. Inclusive, a gente vai montar um motor home nela. Então, fica esperto aí que a gente vai viajar no Mercado Sul com ela. Então, já fica ligado no canal e se inscreve para acompanhar. Então, o estacionamento, aqui tem a plaquinha, ó. Entrada a 50 metros. Geralmente, é sábado e domingo que está em funcionamento, tá? Inclusive, tem a plaquinha lá. Vamos conferir aqui para passar a informação exata para vocês. Horário de funcionamento, quinta, segunda, às 8h, às 6h. Final de semana, não necessário agendamento. Dia de semana, realiza o seu agendamento. Pelo WhatsApp. Também chama no Instagram, acompanha lá, que eles tiram a dúvida também. Tem o Wi-Fi. Valores da entrada. Adulto, 15 pila. Para quem é palmeurodense, né? Turista é 20. E aqui é quem inicia a trilha. E aqui faz o certo de pagamento. E a gente está aqui com o Jairo. Ele vai fazer um convite para vocês em alemão para visitarem aqui a trilha da natureza. Então, confere. Bom dia, tudo bem. Eu sou o Jairo. Eu estou com o Jairo. Eu estou com o trilha da natureza. Aqui em Tisto Auto, em Chamell. Vão para visitar o trilha da natureza. Você pode ir para badir. Você tem muito água, para beber e para badir. E um caminho muito bom para vocês. Comecei ainda. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Jairo, pela recepção. A gente vai começar a trilha agora. E geralmente é o Jairo que está aqui recebendo o pessoal durante a semana para o arrendamento. E no final de semana aqui só vim sem arrendamento, né? Das 8h às 5h? Das 8h30 às 18h. Das 8h30 às 18h. Para para o almoço ou não? Não. Show de bola. Então, aqui é a parte de entrada, né? Tem o estacionamento logo ali. Aqui tem uma árvore comemorativa da Páscoa. Aqui tem a região dos banheiros, né? Tem menino e masculino. E aqui inicia a trilha. Também tem pessoa que dá um sorvetinho, uma água, né? Um lanchinho. Pode adquirir aqui. E a gente vai começar lá. Vamos lá, Thalia. Vamos lá. Obrigado, Jairo. Obrigada. Só por curiosidade, o que você falou em alemão ali? Porque eu não entendi nada. A filha da tradutora aqui, né? Ah, mas essa aí, ó. Eu também. Eu falei, não, calma, né? Sejam bem-vindos para visitar a trilha da natureza. Que fica na rota do Enxaimel, né? Eu botei a rota, a gente não tem como traduzir para outro rio. É uma rota do Enxaimel. Esse bairro é mais conhecido como... Não pelo nome, mas pelo fato de ter essa rota do Enxaimel, né? Então, para vir visitar a trilha, né? Onde tem cachoeiras no final, né? E um caminho bem limpo para percorrer pela Mata Atlântica, né? Ah, foi isso que você falou? É, o que você falou isso, né? Eu entendo alguma coisa, eu entendo aqui. Eu vou tomar banho. Tem essa rota da tradutora, né? Vai um pouco mais. Alguma coisinha, levanta o pé, cara. Primeiro percurso aqui, ela tem um percurso mais ou menos de 1.300, 1.500 metros. É uma trilha bem família. 90% do nosso público que vem para cá é família. Criança, inclusive. Então, é uma trilha, assim, bem procurada para esse fim. Por não ser uma trilha muito extensa. Sim, é curtinha, né? A dificuldade é leve e 90% do passeio é toda vegetação coberta. Você anda na sombra. Umos 400 metros à frente tem um balanço panorâmico. Até lá é uma área de mata secundária, onde antigamente os colonos faziam as suas roças por necessidade. Era uma prática permitida, né? Sim. Uma planta que mais se reproduziu aqui depois que foi parado de fazer esse cultivo, esse manejo, é o palmito nativo, o jussara. Tem várias plantas e árvores da nossa região aqui. As mais nativas estão identificadas pelo nome também, né? Ah, que legal. Tem essa parquinha. Do balanço, tem uma vista mais distante do bairro, mais à frente do bairro, texto alto. Uma vista mais... Fica um registro bonito ali, né? Uns 100 metros após o balanço é tudo mata nativa. Vocês já vão perceber a diferenciação da mata, que é mais fechada e preservada. Não está feito esse tipo de desmatamento. Na parte semifinal, vocês passam dois pontos por cima da água. Tem duas pontezinhas, caso alguém não queira morar os pés. Tem corrimão do lado, bem seguro. Muito tranquilo. Daí, logo à sua frente, após a segunda passagem, para cima da água, você vai ver a menor plantação de chuchu. Um chuchu nativo ali, né? Legal. Parece um vale, é bonito. É tudo chuchu em volta ali, né? Meu sogro sempre brincava. É o maior chuchu da aula que de texto alto. Sempre iria dele, mas hoje nem eu dou razão pra ele. Pode ser. É chuchu pra dar com os pés ali, né? Sim, sim. Isso era sempre cultivado no inverno pra alimentar o gado. Isso era um alimento pro gado. Daí tem nascentes de água potável. Tem dois pontos de hidratação ali. Água de nascente própria, né? E daí no final, ao lado esquerdo, tem as cachoeiras. Mas fica ao lado esquerdo do caminho. Daí lá tem uma área de piquenique com mesinhas e banquetas, caso alguém queira vir com um ancho pronto, é permitido fazer piquenique de família ali. Você vai ver no Instagram, você deve ter até visto já fotos assim com esses registros ali de... Sim, no Instagram tem várias coisas. A minha filha também já fez essa com as colegas de trabalho dela. Montaram a mesa ali, botaram a toalha, ficou bem top ali. Aí o banho também é liberado ali, né? Pode aproveitar a cachoeira ali. E claro, né? Nunca deixar lixo, né? Sempre recolher. Tem lixeira que tem espalhado em várias pontas também pela trilha. Então tudo isso eu sempre recolho. Ah, legal. Tem toda a estrutura. Mas tu não vai encontrar lixo jogado. Pode ter um dia, às vezes, com 150 pessoas que passam aqui durante o dia. Você não vai encontrar lixo jogado. E você não percebe isso. Maravilha. Só que vem pra cá, vem com uma consciência assim, bem tranquila. Que bom, que bom. E aí caso algum ciclista venha pra cá, não pode entrar com a bicicleta, mas ele deixa aqui, né? Tem o bicicletário aqui do lado, né? Exatamente, tem um ponto ali pra deixar... Então é seguro, fica de olho, né? Sim, sempre tem alguém aqui, não precisa estar deixando... Tem em Pomeroy também, mas está de segura, né? É lá embaixo, deixa a moto, é só aciramento com o capacete e não vai sumir nada. Isso eu garanto. O banheiro tá aberto? Sim. Tá destrancado, aberto e não tá. E... Pois é, isso é correto. E como que te fala, bom passeio alemão? É, Guterreise. Guterreise? Guterreise, é, Reise. Guterreise, Guterreise. Tá. Aqui dá pra entender, né? Não, maravilha, gente. É, então, assim, são cachoeiras que elas vêm daqui do Morro do Schmidt, que é o morro mais alto de Pomeroy. Uhum, eu já fui lá. Tem 921 metros de altura. A vista lá é bem privilegiada. Nossa, a vista tem quase 360, né? É a ponta mais alta. Ah, vem de lá do Schmidt, que legal. Lá se forma todo esse grumo ideal que desce por ali, ó. Ah, que legal, que legal. Água potável, né? Então, toda limpeza do caminho eu sempre faço com um soprador, né? Tenho tudo, fiz isso hoje mesmo, tempo recorde. 40 minutos, subi, desci, correndo. Eu não queria ir até o final, mas eu empolguei e acabei limpando tudo. Aí chegamos minutinhos atrasados, mas deu tudo certo. Eu fico mais tranquilo sabendo que tá tudo ok, né? Uhum. Isso... Tu diz que ele tira as folhas, coisa assim, né? É, eu faço com o soprador, eu faço isso correndo. E retira... Agora, às vezes, caiu numa folha de pameta ou de galhos, assim, isso é normal, é natureza. Sim, sim, não, até deixa bonito pro local, né? Pelo fato de ser 90% de vegetação coberta, então, sempre tem esse risco de cair algo, né? Às vezes, na ilha não tem nada, na volta você já pode tá cantando coisa, isso já é fato. Legal, obrigado, Jair, a gente vai lá curtir a trilha, obrigado. Obrigado a vocês, curto um passeio, né? Até aprendi em alemão, tá ali, falou bom passeio em alemão, ali. Tarde. Não tem um pão muito nativo aqui. Olha aí, ó, famoso palmito de salho. Cara, isso num churrasco, uma delícia. Conserva mesmo. Olha lá a trilha. E aí, galera, a trilha também vai fazer mais uma tradução do que ela entendeu em alemão. Dá fala. Falou bem-vindos. Disse que, né, pra vir pra trilha da natureza, e que dá pra tomar água aqui, e também pra tomar banho. E, basicamente foi isso, eu acho que eu entendi em alemão. É, foi curto, né, mas depois ele também traduziu. Vou deixar aqui na íntegra no vídeo. Cara, é bem fechadinho aqui, ó, uma delícia. Olha que diferente é. Olha aí, gente, mamica de porco. Ó. Olha só como aqui, ó. Olha, gente, olha. Cara, essas árvores aqui, eu já encontrei muitas mães de bem-vindos que tinha, essas árvores aqui. Nunca tinha visto. Mas eu nunca chamei de mamica de porco. Bem afiado, ó, os espinhos dela ali. Não, se tu bater com tudo aqui, tu... Olha aqui. Ó. É, os daqui tão meio quebrados, parece que os caras já... Eles já cortaram, né? Olha a bolva. Eles já tiraram pra não machucar o pessoal. É. A bolva é famosa, né? Sim, a bolva é top. Ó. A bolva a gente... Ah, eles vão adorar, olha. Quando era pequena, a gente pegava os galhinhos dela, Lá em cima, ó. Vocês vão dar pra ver com a GoPro? Mas ele tem um galhinho fininho, Que ele é seco, bem sireno. Ele seca rápido. A gente cortava, lixava ele. Com a faca mesmo, colocava no sol. E aí fazia a armação da pipa. Isso aí, dois mil e... Três. Em junho de vila. É bem de boa pra caminhar aqui, né? Tá bem limpo. Começou uma subidinha agora. Mas é bem leve. Nada que um sedentário não consiga. Que é o meu caso, né? Já faz um tempinho que eu não faço trilha. Sempre é bom vir com tênis, né? Pra fazer essas pequenas caminhadas, hein? Se for de cano alto, melhor ainda, Porque... Caso você dê uma virada no pé, Ele consegue dar uma amortecida, né? A famosa costela de Adão. Tá bem novinha, acabou de nascer, ó. Olha, parece um pneuzinho. Mas ele tá abertinho. É verdade. Eu não vou lá porque eu vou achar uma cobra. Eu não quero achar. Mas tem uma... Vai, tem uma pedra ali. Como é que o nome é... Slick Line? É. Proibido fumar. Podia tentar subir, não sei se... Tem mais alguma coisa lá que não sei o quê. Ah, proibido o consumo de bebida alcoólica. Olha aí, gente, o balanço. Tá com o pé? Esse povo gosta de pôr o pé no balanço, né? Esse turista, né? Segura aqui. Vou tomar essa água aí, mano. Misericórdia. Segura aí rapidinho. Deixa eu tomar uma água. Olha só como eu tô surrando, cara. Meu, eu tô derretendo. Mas é que tá abafado, né? É. Ele traditinha o quê? Goiaba? Aham. Olha, que delícia. O goiabeiro vendo a goiaba aí. Quer uma? Tá. Vermelha? Ah, se for da vermelhinha, eu quero. Nossa, eu vou uma abelha aqui na minha orina agora. Cara, tem uma bem bonita ali. Tá com a tampa? Tá com você? Tá com a tampa. Olha, gente. É bem bonitinho aqui. Barulhinho da cachoeira, ó. Tem as mesinhas, né? Cheirinho de goiaba. Será que eu pego lá? Ah, não. Tá estragada do lado. Ali, ó. Essa aqui, ó. Lá em cima tem mais uma, mas... Ah, tá bom. Tá bom? Peraí, ó. Peraí. A goiabainha. Qual que tu quer? Eu quero mais uma. Aqui vai ter bicho na sala. Ah, a primeira é bem difícil comer bichinho, né? Porque tu consegue ver ele. Como esse bichinho? Acho que não, hein? Acho que se teve já foi, né? Olha como a cara é boa. Tem. Tem? Tem. O bichinho da goiaba, ali, ó. Significa que é boa, né? Aonde? Aqui, ó. Significa que a cara é boa. Tá, segura aqui. Deu uma mordidinha aqui. Eu não consigo morder assim. Eu tenho outra. Peguei uma verdinha ali. Faz um, meu aí. Ai, ó. Comedor de goiaba. Essa aqui tá verde, tá boa. Ele também tá decorado pra Páscoa, ó. Tem uns ovinhos. É verdade, né? Cara, tem um barulho de cachoeira aqui. Bem gostoso, né? Também tinha um feto. Caminhar pela mata, respirar puro, energia do sol, escutar os pássaros, agradecer pelo seu dia. Olha só a vista daqui, gente. Bem no balanço, né? Consegue ver que tem uma visão do bairro? E é todo verdinho, cara. Olha só que Pomerode. De vista bonita de Pomerode, sabe? Vamos subir aqui no banquinho. Mas olha só como que é alto. Eu não sei se dá pra ouvir pelo áudio da GoPro, mas ali embaixo, ó, dá pra ver o córrego do rio. E a cerca, né? Deve ter gado aqui. E a água vem lá de cima do morro do chimite. Interessante, né? Que o chimite é um sobrenome alemão e eu estudei com o chimite lá em Joinville. Rodrigo Chimite. Deve ser um sobrenome comum. É comum o sobrenome chimite? É. Estou falando que tem a porcelana de chimite, né? Ah, é porcelana de chimite também. Estou comendo goiaba verdinha. Olha, está muito bom essa goiaba, hein? Está boa, tu? Eu não consigo morder direito. É, tem os dentinhos de leite ainda, né? Dente de leite, né? Sabe morder. Você tem que comer bichinho? Certei ainda, né? Nas vezes não tem bichinho. Ele é muito duro, ainda não consegue entrar. Será? Uhum. Certeza? Absoluto. Eu sou um combador de goiaba, cara. Sei o que eu estou falando. Espera, a gente está bem que não faça. Você tem uma cigarra, não? Não, não. Espera aí. Olha lá. Banana com semente? Ah? Banana com semente? Fala ao contrário, ó. Ou isso vai cair depois? Eu acho que vai descer depois. Será que ele desce? Isso tem, né? Acho que sim. Não parece aquela banana pequenininha? Todas elas nascem assim. Se a banana pequenininha que a gente comeu... Corre, velho. Pois é. Não é que essa é com semente, né? A banana realmente tinha que se não funcionar. Não, não. Não, não. Pelo barulho, a gente vai chegar agora no riacho ali. Está bem forte. Nossa, traz uma tranquilidade esse barulho de água no meio do mato. Ai, ai. Olha, beleza. Chegou. Olha lá o rosto ali. Olha lá o rosto ali. Olha lá. Ah, ah, isso. Está bem. Nossa, a água está gostosa, hein? Bem girada. Não tão girada quanto a geleira lá do vulcão, mas... Maria Mora Maria Mora achou que era um doce, não é, Márvara? Aí, ó O famoso botão de chuchu que o Jair comentou A maior de palmeirão, ele falou, né? Ou de testo alto, não lembra agora? E a pera me queria tomar um banho, né? Passou, inclusive, né? Uma família ali de maior e tal A galera tava se refrescando Tá abafado aqui hoje É aquele chuchu Subidinha aqui, ó Tem que ligar o 4x4, né? Aqui não tem wi-fi, conexa com a natureza Aí, ó, o chuchu Chuchu pra dar pros pés Uma de agora, ficou massa aqui, né? Pico do chuchu Pico do chuchu E o chuchu E o chuchu Pico do chuchu Pico do chuchu Então vai indo lá Daí tem wi-fi lá também Deixa eu ficar aqui olhando Vai de lá, né? Longe Mas eu tenho wide, fi Sim Sim Prepara Eu tava filmando minha cara Pico do vídeo Continua Vai lá em cima Acho que não, né? Vamos ver chuchu, né? Mostra, filma aí Olha, galera Tem água potável aqui, ó Olha, que delícia A plaquinha A conchinha Tá mexer nessa garrafa? Vou mexer nessa garrafinha Com a guia gelada, né? Meu, tá na água fresca, tá? Cara, tô te suando igual um camelo Eu também Toda 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 Conchinha de feijão Gelada, ó Chegou sua garrafa Experimentar, né? Um gostinho de argila, mas dá Aqui, ó Esse calorão Esse calorão Não, detalhe Isso não é uma dupleta, né? Isso não é uma dupleta É um gostinho de argila É um gostinho de argila E aí, ó Esse calorão Ela é nascente né, tu sabia né? Ela é nascente, ela é nascente. Tchau. Tchau. Dá pra refrescar. Pra vir com o tempo aí dá pra tomar uma ducha mesmo, né? Aproveitar a cascata lá. Só aqui já refresca. É, só de estar nesse ambiente aqui já é bem gostoso, né? Gostou do rolê? Gostei. Quer pegar o banquinho e sentar? Olha o tamanho dessa pedra aí. Olha o tamanho dessa pedra aí. Adivinha. Voltando. Fiquei tranquila. Mas dá uma cansadinha, né? Fiquei com uma goiaba no bolso ainda. Fiquei tranquila. Fiquei tranquila. Quatro, cinco anos, né? Quatro, cinco anos. E aí eles fizeram a pergunta clássica de todo trilheiro. Tá chegando? Estamos quase lá? E a resposta foi clara, né? Cara, tá quase ali. Só mais um pouquinho. E a banana é com semente, né? Não tem a plaquinha, mas acho que era da mesma espécie. Essa é a mesma de antes, é. Banana pequenina, né? Ah. Parece que alguém pegou aqui, ó. Ah, é? Alguém pegou? Mas parece que ela tá madura demais, dona. Qual é essa? Ó, tá cheiro bem bom de banana, tá? É? A gente comprou esses dias na casa, né? Ela é bem pequenininha. É, acho que ela tá passada, né? É, eu tô um pouquinho. Ou não. Quebrar ela, né? Ah, ela tem semente mesmo. É, ela tem semente, ó. Parece uma ameixa. Que curioso. E aí, eu vou pegar... Ó. Quer dizer agora, vou ter que comer isso aqui? Eu vi uma vez. Dá pra pesquisar, né? Não sei. Mas que antigamente as bananas tinham semente, daí foram se mudando geneticamente pra que elas ficassem sem a semente. A verdade é verdade mesmo. Mas eu acho que as bem antigas, ó, bem... Coisa... Gosto de banana? Não tá me filmando. Tô te filmando? Parece que tô comendo uma... Uma jaca. Um aspecto parece de jaca. Parece maracujá e semente. Quer comer? Não. E ela é bem docinha, ó. Na verdade, lembra a nata? A nona que eles chamam aqui? Sim, a nona. A semente é com a... Parece uma gosminha junto. Da nona, né? É, foi isso que eu lembrei. Falei jaca, né? Falei jaca, né? Falei jaca, né? Falei jaca, nona. Não, nona. Não, nona. Falei errado, era nona que eu queria dizer. É isso aí, galera. Robertinho, comendo lá. A banana tem semente. Tem algumas frutas que você pode comer a semente, né? Mamão, inclusive, o pessoal come. Só que eu sou acostumado a não comer, então fica meio inviável a comer a banana, porque cada mordida tem 20 sementes. Interessante. Tem bastante, né? Tem aqui, na frente a mais. Nossa, você fez tanto tempo pra fazer a filha, cara. Tá gostoso. Ah, e aqui dentro tem sapinhos. Fazer um projeto, no início da faculdade, e tinha algumas rãs, alguns sapinhos que ficavam bem bem com as brunelas. Uns verdinhos. Filmando as frô. Frô de palmeira? Clássico do rô. Uh! Passou na orelha. Porra! Tô atacando. Aí encosta a urtiga. A boca toda vermelha. Dá pra vir a urtiga? Nunca encostei. Tu já encostou? Aí a gente tá lá, a gente vai debotei. Aí a gente inventou de fazer uma trilha assim que não tinha muito caminho, sabe? E aí, não sei aonde lá, a gente tinha passado por uma cachoeira e a gente tinha molhado as pernas, tá ligado? Aí eu tava com a calça levantada. Eu lembro que eu levantei a calça. Aí a gente só logo saiu da cachoeira e foi passar pelo caminho. Cara, a caperna começou a coçar, coçar, coçar e aí a urtiga. É um matinho assim, verdinho, que não dá nada? Tipo assim. É, ela é um verdinho, né? Já vi foto. Regra número 1 da trilha, nunca venha com tênis branco. Olha o estado que fica. É, galera, estamos voltando aqui da trilha. Vamos na cachoeira lá. E, cara, o lugar é tão gostoso que dá vontade de tomar banho, mas a gente não trouxe roupa. E também a gente tá com compromisso pra fazer logo depois, então não vai ter como. Se não, eu entrava. Acho que eu vou ter que voltar aqui agora. Mas olha só. A trilha é uma trilha curta, de um quilômetro e meio. Tem alguns... Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Mas é bem de boa. Nada... É... Qualquer pessoa consiga, né? Inclusive acabou de passar mais um casal com criança de colo. Então, assim... É uma trilha fácil de fazer, tá? Você pode vir de chinelo que vai conseguir fazer, sabe? Mas é recomendado vir de tênis, tal, pra ter um melhor conforto. Mas eu já fiz trilha de chinelo, tá? Recomendo? Não. Mas eu não queria deixar de fazer a trilha. Também tem o balanço, que a gente vai passar por ele de novo agora. E tem uma vista bonita pra cá. Tem várias plaquinhas mostrando um pouco mais da Mata Atlântica. Então, isso acaba sendo informativo, né? Você conhece o nome das espécies. Tem vários pontos de entrada, tanto pro rio. Também pra você ter uma vista ali do Pico Chuchu e outros caminhos. Então, meio que vale a pena você fazer o roteiro, tá? A trilha é muito bem cuidada. Não vi nenhum lixo no chão. O Jário falou que sempre deixa tudo em ordem ali, né? E essa goiaba aqui, gente, muito boa, hein? Aprovada. Acho que eu vou ter que pegar mais uma. Ou eu vou deixar pros outros trilheiros aí, né? Pra compartilhar a goiaba de cada dia. E a Tali, a Tali, se jogando no Slackline. Já vou pegar o telefone aqui pro 192, né? Que é o SAMU. Cuidado, né? Cuidado. Não vai ficar aí, Deus do livre. Cara, esse balanço aqui. Agora a gente vai fazer uma foto aqui, postar no Instagram. Então, se você não segue a gente lá, dá uma conferida. Manda ali, vai fazer uma fotinha? Quem nunca brincou disso quando era criança, né? Meu, a gente fazia uns grandes, cara. Meu, a gente quase se matava. Fazia aquele balanço. É, tipo, colocava, quase virava, tá ligado? As aventuras quando não tinha celular. E a gente tá indo em direção ao começo da trilha, né? Que é a saída também. E olha, fazia muito tempo que eu não fazia trilha. Aqui nos vídeos antigos do canal, eu sempre colocava vídeos de trilha aqui. Às vezes nem fazia vlog, né? Simplesmente gravava uns takes e colocava com uma música de fundo. Mas, pra você que aí que tá na rotina do trabalho, estresse do dia-a-dia, né? Cara, faz uma trilha. É muito bom, tá? Faço e recomendo. Valeu, Jério. Olá. Você tá me indo já? Valeu. Muito boa a trilha, hein? Eu sempre vou considerar que é uma trilha família, assim. Sim, Viva, assiste família ali no caminho. É tranquilo pra fazer. Então, assim, o público que eu recebo aqui é esse... Show de bola. O público que eu recebo aqui, ó. Depois, quando terminar o vídeo aqui, eu te mando. Legal, a gente te agradece pelo... Valeu, tudo de bom. Tchau, Bruno. E se a pessoa gostou do vídeo, o que tem que fazer? Deixe seu like e se inscreva no canal. E... Acompanha a gente, porque a gente tá montando um Mini Motorhome pra morar 100% dentro de uma dublô. Eu, o Roberto e o nosso gato, que também vai junto. Pois é, o gato vai ter que ir junto. E aí a gente vai montar toda a nossa estrutura aí de Mini Motorhome. Atrás aqui da carroceria da Dublosita. E a gente quer ir pra onde? Vamos até a Ushuaia. Ushuaia e o que mais? Aí a Rota 40 a gente já foi, né? Mas a gente... Na verdade a gente viu só um pedacinho da Vila Costura, né? E a gente foi pro Chile. Mas depois a gente vai... Conhecer aí toda a carretera austral. Que faltam mais de 900km, né? A gente já foi pro FI 100km. E tem mais Uruguai e mais Argentina pra mostrar. Então assim ó... Já se inscreve no canal pra acompanhar as novidades aí. Beleza? Valeu e abraço. Tchau. Tchau.